As férias escolares são aguardadas pelas crianças. O Lucas, por exemplo, não via a hora de sair da sala de aula para aproveitar o tempo livre. Se engana quem pensou que ele ficaria longe da escola. Por aqui, ele descobriu novas atividades. Estou mais gostando da experiência de São Bombeiro. É muito legal, por causa que eles colocaram uma surpresa que a gente tem que fazer vendado. Por causa que é tipo o fogo que está tampando nossos olhos. Aí é diferente essa experiência do que você continuar vendo o seu caminho. E está sendo muito legal essa parte. Assim como o Lucas, outras crianças entre 5 e 12 anos também estão participando de atividades do Super Férias do SESI Jacarei. Crianças são divididas em faixas etárias, porque facilita o envolvimento delas na atividade e o envolvimento entre elas. Para uma interação, uma socialização mais adequada. Segundo o agente do SESI, as oficinas são ofertadas para que as crianças possam desenvolver habilidades e usar o tempo ocioso com o mínimo de telas. Esse laser ativo, ele colabora principalmente para a saúde da criança. E, consequentemente, isso vai fazer com que elas retornem para a sua rotina escolar mais dispostas, mais prontas para o aprendizado. O Super Férias é uma opção paga e tem programação até o dia 29 de julho. As crianças se dirigem até a Secretaria Única aqui do SESI Jacarei e fazem a sua inscrição para um período de uma semana. As atividades vão até o dia 29 de julho e aí as famílias escolhem em que semana que a criança quer participar aqui das atividades. Quem procura uma atividade gratuita no recesso opta pelo Recreaparque oferecido pela Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que mesmo com o sol no primeiro dia do evento, levou mais de 1.900 pessoas ao parque da cidade. Eu vejo que Jacarei está crescendo com as atividades e muito. E a nossa intenção da Secretaria de Esportes, em parceria com todas as outras secretarias, é levar cada dia mais atividade para essas crianças e jovens do nosso município. E, principalmente, ainda com atividades esportivas, que é o que a gente vem buscando trazer todos os dias. As crianças participam de atividades como queimada, aula de dança, gincana de futsal, oficinas educativas e ecológicas e oficina de alimentação. E as primas, Beatriz e Ana Carla, aproveitaram a programação especial. Hoje eu vim brincar com a minha prima e meus amigos. Eu já fiz a corrida, já fiz aquele lá que corre também e só. Eu vim brincar, fazer amigos, vim passar um tempo das férias e vim brincar com meus amigos e ela também. Estão querendo voltar para a escola ou não? A escola, por enquanto, ainda não. Nem passar. Uma nova edição do Recreaparque acontece na próxima sexta-feira, dia 29 de julho, a partir das 15 horas no Parque da Cidade. Além dos pais trazerem suas crianças, eles também podem estar participando. Se vocês observarem no circuito que nós fizemos, muitos pais acabam fazendo com seus filhos. Principalmente as crianças de 2 a 3 anos, os pais podem fazer dando as mãos para elas. E entre outras atividades também os pais participam, como o jogo de mesa. Temos também o tênis de mesa, que a gente já viu o pai participando com seus filhos. Entre todas as atividades que estão aqui, para as crianças de 2 anos a 17, 18, os pais, avós também estão participando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho